Vai começar a batalha! Sabe do BK? Só que ae! Eu to concentrado Até está do ano Se ganhar de mim pode até se dizer Que foi roubado Ae! Vai entendendo Que nessa pegada meu camarada Aqui eu vou surpreendendo Ae! Foda-se! Vai se prostituir! Que rimatosca! Otário vem da casa do carai Pra comer mosca! Ae! Vai se fuder! Mano! Começa a aprender! É por isso que é correto O moço é Rashid Só que ainda cê não deixou de ser um inseto Ae! A rima é verdadeira Referência da Disney Argumenta só a primeira Prima se... Primeira! Cê é igual a sua prima que é feia Cê é maldade, mano! Ah! Se foder também! Se foda! É desse jeito Eu to engravidando Foda-se! Vou chucando O estúdio vai virando de volta pros pares Cê falou de prima Cê perde no número dos pares Ae! Vamos sem entender, seu otário Cê é lixo feio Pra caralho Foda-se! E ae! Faz barulho pra batalha Ae! Por ordem de rima Quem gostou mais da rima do R mano? Ae! Com vontade! R mano! Guinho! 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 Guinho a zero! Me deixou meu tênis Na moral Sem maldade aí, parceiro Cê ficou na altura Do meu Bilal Ae! Ae! Cê viu amarrar meu tênis? Ou cê viu pagar um boquete? Na moral Na moral Vai vir aqui nessa pegada Só por estaria da 25 de março Como vou amarrar seu tênis? Até você bota De pedro não tem cadastro Oooo! Que vem essa pegada Olha pra você Eu mato e morro Que Bilal É o nome da rua Que você vive com o seu cachorro Caralho Que caralho O Bilal Número 440 É o cachorro Que ele é Cachorro Nada cunada Fala de cachorro Cusão Vou te destruir na rima Cachorro mesmo Porque Comi a cadela da sua prima Tá bom? Parece assim clichê Eu comi sua prima E o viadão que Comeu você Na tranquilidade Vai vir aqui nessa pegada No camarada Eu vou desenvolver Cê fode ter comido Minha prima Não comi a sua Porque eu me preveni De pegar HIV Cê fode Me preveni De pegar HIV Cê falência Até o dalsim Na pessoa ficando Nossa, parou a base agora? Tá pior que eu Então cê se ferrou Aí seu cabaço Só dá o sim Porque tá ligado? Meu pau cresce Igual o braço Você vai entender Sem maldade Toda sua família Eu vou comer Tercero 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 Olha a camisa desse cara Redskin Firmão Aprende Vai rimar Porque cê vai perder pra mim Eu vou falando, parceiro Não é mentira Nós tá no vira Olha aquela porra ali Sabor de vira Foda-se Minhas irmãs tia Lejão Olha pra calça Cheia de barro Tá empilando pipa no estandão? Aí Seu velho tem um piaço Só pra quem entende pipa Ah, foda-se Eu sou de Osasco É de Osasco, parceiro Vou falar Cê é maldade Que nem Rochidale Vai alagar Alagar E não vai passar nada Tá ligado? Porque você só vem com decorada Sinceramente, mano Vê se não se acanha Não vai alegar Sabe nada bem Sua prima piranha Só que você vai me ver Qual que é a pegada Mano, cê foi led Eu sou sufica das enchentes Aqualed Tá ligado? Ele boiou Por quê? Você é um bosta É isso Só de papo Só que é que hoje Você vai afundar Nossa, com essa rima Serrando com risco pra caralho Cê é bom Sinceramente, meu mano Vai virar ninguém Juntar no seu som Cê vem falar de bosta No nível eu subo Você não tem função nenhuma No verso cê tá servindo Nem pra mim E aí, família Faz barulho com a batalha Aê, por além de rima Quem gostou mais da rima Do R, mano Vinho Vinho pro próxima fase Vinho pro próxima fase